Eu vou para lá. Estou vindo agora pra você. Em casa? Desculpa. Desculpa. Entretanto. Deixa eu ver o cara em casa. Bem-vindo agora pra você. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra você. Cinzeu. Uoooooh! Vele lá, Aliza sona o Sr. Travista o Pechumel, na Valera do Lorenzano, um pitorio o Pechumel em Israel Sobre mim Sobre humane Sacramane Eu estou comendo o nome do Alejandro Uma super euro 1, 2, 3 Trilu Um, tidak, 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 tidak Tentu salam 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Éto, moza, éto, moza Música E pra praça e de chica Ce trebuie, desco-i, da Scupule meu, scupule Ai dei capiunul Scupule meu, scupule Ai dei capiunul Scupule E praça e de chica E praça e de chica E praça e de chica Se cei da praga Gorda bir sarit etnã sota E praça e de chica E praça e de chica E praça e de chica O e da demam aya, dar anasin pekak E praça e de chica 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 E aí E aí E aí E aí Tieta amou. E aí Fui atentamente a aqui, de la Meris, o autor que, quando era pequeno, a furar um pouco dois sacos de banho. Saia, me rog, se fia muito saudável, porque a família era para os meus filhos. E não é uma grande acipeatriz E não é uma grande a minha vida E não é uma grande a minha vida E não é uma grande a minha vida E não tem um pato de medo de um só comi E não tem um surgelado de um só pra mim E não tem um pato de dança e não posso ter fiel O que é o que é o que é? Por 11, 12, 12 E por 12, 12 E por 12, 12 E por ... E por Cristiano Vecali O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Boa noite. 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 Boa noite.